Existem jogos que as vezes eles são tão ruinsinhos que o próprio desenvolvedor não curte. Outros eles são bons e por algum raio de motivo do acaso o desenvolvedor acaba não gostando do trabalho final mesmo o público aceitando. Vamos comentar esses pequenos casos aqui, jogos que foram aí reteados e os desenvolvedores não curtiram o trabalho final e acabaram queimando o jogo falando mal do seu próprio projeto. Pois é, nem todo mundo curte o que faz. As vezes a gente cria algo que a galera acha que é bom mas não é o suficiente pra gente. Acontece e muita gente nem sabe como é o processo interno de desenvolvimento que acaba se tornando algo muito mais pesado pra quem conviveu com o projeto do jogo em si ali né, o desenvolvimento constante dele do que com o público final. Mas vamos falar desses joguinhos aqui e comentar sobre eles, mas deixa a gente começar o vídeo então por seu bloquinho, você tá aqui do nosso lado e vambora. Vamos começar com o projeto de John Romero, o Daikatana. Nós temos aqui inclusive no canal a história completa sobre todo o processo de desenvolvimento e os problemas até o jogo finalmente sair. É um vídeo interessante se você quiser se aprofundar um pouco mais e aqui vamos resumir um pouco. Porque o próprio John Romero depois de 10 anos do lançamento ele decidiu pedir desculpas pelo Daikatana. Não só apenas pelo anúncio que eles fizeram que meio que xingava o público porque foi um anúncio muito agressivo e ele disse se arrepender e que tentou tirar até o anúncio mas o estrago já tava feito. Que foi inclusive um dos pontapés inicial pro Daikatana ter sido uma falha de vendas né, mas ele também falou que o jogo não foi aquilo que ele esperava, que não foi de fato um jogo muito bom. E de fato o Daikatana ele tinha série de problemas, principalmente o problema da questão da inteligência artificial do jogo que dava muita treta. Não era um jogo em geral muito bom, mas o Daikatana poderia ter vendido muito mais apenas pelo nome de John Romero que era um dos criadores de Doom. que tinha saído né, da ID Software pra poder criar o seu próprio projeto e as vezes só pelo nome que na época falavam que o John Romero tudo que ele falava e gostava virava ouro né, era um Elon Musk do jogo cara, só pelo nome venderia Daikatana. Mas com o anúncio acabou deixando todo mundo chateado falando que iam fazer de você a puta dele. Então era um anúncio bem, bem agressivo mesmo que deixou os fãs retiados né, e o próprio John Romero fala que por mais que o jogo tenha sido bom né, afirmando que o jogo foi ruim, ele ainda teria impactos negativos nas vendas por causa daquela maldita propaganda, ele odeia isso até hoje. Se tem um jogo que foi uma febre, um delírio que eu não entendo até hoje o porquê fez tanto sucesso, foi Flappy Bird. Por mais que era um jogo muito simples e intuitivo de se jogar, sei lá né, tem outros jogos que são assim e Flappy Bird era um jogo muito ok, mas era no mínimo esquisito um jogo que estava fazendo 50 mil dólares por dia ter sido removido da loja pelo próprio desenvolvedor e se transformar num jogo em que o seu próprio criador passou a odiá-lo estritamente. Na verdade o criador de Flappy Bird, um cara chamado Ninggueng, ele não estava preparado, na verdade você via que o Flappy Bird foi um jogo muito simples criado apenas pra ele ter um conhecimento de criação de jogo, mas que ele não estava preparado pra esse sucesso, ele não sabia, não soube lidar com esse sucesso. E por causa de todo alvoroço do jogo, ele acabou simplesmente odiando o seu jogo, o seu trabalho pra sempre. Isso porque muitas pessoas comentavam no Twitter falando que o Flappy Bird estava arruinando a vida dele porque eles estavam jogando tipo 8 horas direto, fazendo os comentários que às vezes até parecia ser um pouco tipo só um comentário pra zoar, sabe? Mas ele ficava assim, não, eu não quero arruinar a vida de ninguém não, ele começou a levar pra ele mesmo. E aí depois ele começou a sofrer acusações porque os gráficos eram bem iguais, os gráficos de Mario, os tubinhos e tal, e as pessoas começaram a falar que ele roubou as redes da Nintendo, começou até a guiar o trabalho dele, ele sofreu muitos expôs por e-mail, e ele sempre tentava responder todo mundo, ele não se preparou pra algo tão explosivo, pra um sucesso tão repentino, que isso acabou corrompendo o cara, ele acabou odiando o seu próprio jogo. E tanto que ele removeu o jogo pra sempre, aí da loja, e depois começaram a surgir várias cópias de Flappy Bird, né? Mas o seu trabalho oficial simplesmente ele pegou e odiou. Ele simplesmente acha que ele não queria aquele sucesso todo de Flappy Bird, por mais que ele tenha ganhado muito dinheiro, talvez pra viver bem até hoje, né? Porque 50 mil dólares por dia é muita grana. Eu não lembro quanto tempo esse jogo ficou na loja, mas se ficou um mês, olha quanto de grana esse cara deve ter feito. O Estado deve ter comido quase todo de imposto, mas enfim. Outro cara que já apareceu aqui no canal contando um pouco da sua história era Peter Molyneux. Esse cara, ele fez jogos incríveis, mas ao mesmo tempo ele sempre foi uma figura meio meme, por causa das suas atitudes com os seus jogos. Pois é, embora todos os problemas de Peter Molyneux, um dos mais famosos tenha sido na criação de Fable. Ele é responsável pela franquia Fable, um jogo muito famoso de RPG, que muita gente gosta de coração, né? Só que uma das coisas que fez ele virar meme na época foi o fato de ele prometer muitas coisas no jogo, né? Hypar, hypar demais. Ele era quase uma CD Projekt ambulante, sabe? Hypar muito seus jogos e chegar na hora e não conseguir cumprir com a hype. Embora os jogos ainda saiam bons, não tinha muita coisa do que ele falava e hyparava. E a galera começou sempre a zoar isso e não acreditar muito quando ele hyparava um jogo, embora vira e mexa ele faça bons projetos. E Fable é um desses. No Fable 2 ele hypou uma série de mecânicas que ele não conseguiu trazer no Fable 2. Isso foi concretizado, a grande maioria delas, lá no Fable 3. E o próprio criador, Peter Molyneux, ele descascou Fable 2, tipo, falou muito mal do jogo. Falou que o jogo não era tão bom assim, falou que o jogo tinha grandes problemas de design, falhas mesmo de design. Que eles ruxaram o jogo no final e que, tipo, a Microsoft tinha encontrado 67 mil bugs pra corrigir ainda no jogo. Perto do seu lançamento, fase de lançamento. E ele criticou features que foram colocadas no jogo, falou que não gostou. Como, por exemplo, o casamento que não adiciona nada no jogo, além de você poder casar ali com a personagem. Ele não dá uma adição legal pro jogo, nada do tipo. É apenas uma feature que tá lá que a galera nem deve usar tanto. O que eu acho errado, porque eu acho que muita gente usa o casamento do Fable. E além de esculachar o design do jogo, algumas features do jogo, ele falou que a história era boba, era bobagem e não era legal. O cara simplesmente colambou o Fable 2. E não sei se essa foi a hype que ele colocou nele mesmo. Eu acho que ele criou tanta expectativa que ele acreditou na própria hype e se decepcionou com o seu próprio jogo. Eu acho que foi por isso que ele odiou o Fable 2 e simplesmente descascou o armário no seu próprio jogo. Mesmo o jogo sendo muito aclamado pelos fãs, pela crítica, o cara não curtiu. Shigeru Miyamoto talvez seja um dos mais lendários e criador de Zelda e Mario, obviamente. Não poderia por menos ser um cara muito conhecido, né? E o Shigeru Miyamoto, embora ele tenha falado que ele não odiou um das suas criações, um dos seus jogos. Ele acha que não é um jogo muito bom e que poderia ter sido feito muito melhor, um trabalho melhor no jogo. E a gente está falando do Zelda 2, The Adventure of Link. Jogo antigasso de 80 e pouco. E que ele fala que se fosse colocar um jogo em que ele poderia ter feito mais e que não é tão bom assim, seria esse. E ele coloca basicamente não muito a culpa no processo em si, na criação de ideias do jogo em si. E sim que eles não conseguiram utilizar muito como eles queriam o hardware do Famicom. E por isso que ele não gostou tanto do produto final. Ele sentia que poderia colocar mais coisas, transições mais fluídas, por exemplo. Colocar inimigos melhores, melhor vista do side-scrolling do jogo. E acabou que ele considera esse um dos jogos mais fracos já criados por ele. E Zelda 2, cara, até para os fãs não é um jogo muito bom. Muita gente não curte tanto ele. Ele mudou muito da mecânica original que tinha no primeiro Zelda, né? E acabou se tornando um pouco controverso. Porque até os dias de hoje, muitos consideram o Zelda 2 como o piorzinho de todos. E parece que o Shigeru Miyamoto também está aí. Embora ele tenha criado o jogo, ele não se sentiu satisfeito com o produto final deste aqui. Mas ele deve estar 100% de boa, né? Afinal, hoje ele tem nas mãos uma das melhores e maiores franquias de todos os tempos. Eu acho que eu estaria feliz, por mais que eu tenha feito um trabalho ruim. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui-me!